O cravo brigou com a rosa Porque o jasmin quis com ela dançar E a margarida dengosa Morreu de ciúmes e pôs a chorar O cravo brigou com a rosa Porque o jasmin quis com ela dançar Porque o jasmin quis com ela dançar E a margarida dengosa Morreu de ciúmes e pôs a chorar Morreu de ciúmes e pôs a chorar Morreu de ciúmes e pôs a chorar